Você já pensou em transformar sua paixão em criar vídeos em uma fonte de renda? Onde vou revelar os segredos de como ganhar dinheiro criando vídeos shorts. Onde eu vou revelar pra você como ganhar dinheiro fazendo o que você gosta e fazendo vídeos shorts. Aí você pergunta pra mim, por que vídeo short? O vídeo short tem conquistado o YouTube pelo seu formato simples e pequeno e a facilidade de você fazer. Porque hoje você não precisa ter muito recurso. Hoje com um celular apenas você já consegue fazer um vídeo. E com a ascensão do TikTok, o que aconteceu? O Facebook e o Instagram teve que criar o Wheels. E o YouTube acabou por optar em praticamente quase uma obrigação de criar os vídeos curtos. Porque antigamente você tinha que virar o celular pra você poder estar assistindo o vídeo. Aí o que acontece? Depois você tinha que desvirar de novo, apertar isso, tinha que virar de novo. O que o TikTok fez? Ele fez um formato de pé, né? 9 por 16. De pé. Onde você ia assistir os vídeos ali e ia somente rolando. Aí o que acontece? O YouTube tem que fazer isso aí também. A diferença é que o TikTok você consegue colocar vídeos até 10 minutos. E o YouTube são 60 segundos, né? 60 segundos que dá um minuto. O certo é você colocar entre 55. É o ideal. Não tenta colocar mais que senão porque não vai subir como shorts. Só que aí tem uns requisitos que você tem que fazer. Primeiro você vai ter que identificar qual é o seu bicho. E identificar o bicho, que eu falo, é você identificar aquilo que você gosta, aquilo que você sabe de melhor, entendeu? Pra você poder estar passando pra outras pessoas, pra você poder estar ensinando. Então você tem que saber algo, né? Que você consiga catar o que você saiba fazer e passar em vídeo. Esse é o segredo. Seja tutorial, seja comédia, seja dicas. Cara, seja... É o infinito, cara. A chave do segredo é você encontrar algo que você saiba, que você entenda do assunto pra poder ressoar sobre o seu público-alvo. Então, isso é o segredo. Nos vídeos longos, qualidade é muito importante. A diferença nos vídeos curtos, nos shorts, nos vídeos curtinhos, é que já não tem tanta necessidade da qualidade. Porque o que preza mais no vídeo curto é a sua consistência, entendeu? Diferente do vídeo longo. No vídeo longo, você tem que ter muita qualidade. Não é que você tem que ter muita qualidade. Quanto mais qualidade você tiver, melhor. No vídeo curto, não. No vídeo curto, você tem que ter mais consistência, né? Quanto mais você postar com frequência, mais resultado você vai ter. E outra, como eu falei, você não precisa ter equipamentos sofisticados. Você não precisa ter uma câmera de última geração. Você não precisa ter um chroma key. Você não precisa nada disso, cara. É só você ter um celular. Se não tiver microfone, não tem problema, cara. Tem um celular que você consiga fazer seus vídeos, já está de bom tamanho. Depois, é só você, se não consegue editar, cara, usa o CapCut. O CapCut, ele tanto serve para o celular, dá para você editar no celular, quanto tem o CapCut para a TV, ó, a TV, ó. Como é que é? Tem o CapCut para o PC. É que eu estou acostumado a editar, olhando, minha monitor é uma TV, né? Então, você acaba ficando melhorando a TV na cabeça. E uma coisa muito importante, é o engajamento, né? Engaje o seu público respondendo a comentários, fazendo perguntas, né? Ele reage com você, tem aquela reação entre você e o seu público, né? Então, você consegue vir com isso, fazendo perguntas, o que a pessoa achou no vídeo, pedindo sugestões, respondendo as perguntas que as pessoas colocam. Tem muita gente que coloca o vídeo, mas não responde. Pô, aí não tem engajamento, né? E à medida que o canal vai crescendo, é natural isso aí. Ele vai monetizar, você vai começar a receber dinheiro, né? Só que não pensa que você é da noite por dia. Tudo leva tempo, né? Não é colocando um vídeo, ou dois vídeos, ou três vídeos, que você já vai começar a ganhar dinheiro, não é assim que funciona. Às vezes, você coloca dez vídeos para um vídeo, né? Ele ia alavancar. Às vezes acontece muito, às vezes você coloca trinta vídeos. Esses trinta vídeos, você tem um vídeo que ele sobe. É assim que funciona, cara. E as dicas, né? Procure se manter atualizado sobre as tendências do momento, sobre as tendências do YouTube. Procure ver, né? Assistir vídeos. Tente identificar ali o que as pessoas estão mais assistindo. O que está acontecendo ao seu redor. O que está acontecendo na rede social, entendeu? Isso é muito importante. Você consegue um bom engajamento com isso. E não fique só num formato, não. Quase ali, trinta dias. Faz um formato de vídeo. E vai acompanhando esse decorrer desse vídeo. Cara, você sentiu que não deu certo? Mude o formato. Passa para outro. Você não tem que ficar preso aqui e lá. Vai fazendo os formatos até você acertar o nicho certinho. Você acertar o formato do seu vídeo. O formato do seu canal. E faça sempre com dedicação, né? Com criatividade. Arrume o local onde você está ali para você poder fazer seus vídeos. Você não precisa ter equipamento bom. Mas procure ter uma iluminação adequada para o local, pelo menos, para a pessoa que não está te vendo, né? Um áudio que as pessoas consigam te entender. E uma iluminação boa que as pessoas consigam te enxergar. Isso é muito importante. Não precisa ser carro. Mas isso é importante. É isso aí. Agora que você conhece os segredos para ganhar dinheiro, com os vídeos shorts no YouTube, é a hora de começar a criar. Cara, se você já colocou na sua cabeça, tem uma coisa que você sabe fazer. Você tem um celular, você tem um local que você consiga gravar. Cara, a imaginação não tem limite. Vai, vai fundo. Só não se esqueça. O sucesso não acontece do dia para a noite. Ou da noite para o dia. E isso leva um certo tempo. Tem gente que dá sorte com dois vídeos e já subiu. Mas isso é, são raros os carros que acontecem. Tudo leva tempo, tudo leva uma questão de tempo. É só ter persistência, é só ter foco, é só ter perseverança. Com perseverança você consegue. E se essa dica seguiu para você, foi bom de alguma forma, não esqueça de deixar seu like, de dar um joinha, de compartilhar. E deixa aí no comentário o que você achou. Deixa no comentário aqui embaixo. Que tipo de vídeo você quer que a gente faça? Qual é a sua dúvida? De repente a gente tenta fazer um vídeo a respeito disso. E com certeza, nos vemos na próxima.